Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Acabei de chegar do supermercado, fui ali comprar umas coisinhas para repor, né? As coisas que estavam faltando, aí vou mostrar aqui para vocês. Ó gente, eu comprei esponja para lavar o prato, né? Aqui é aqueles lencinhos, é lencinho para soar o nariz, pintar o nariz, aqui tem uma margarina, biscoito Oreo, três, esse aqui é um geladinho, né? Tipo, você coloca o polarete que você coloca no congelador, depois fica, né? Tipo um din-din picolézinho, um shampoo, esse aqui é para minha sogra, aqui é uma fatia de de frango, né? Peito de frango, aqui tem asa e aqui tem coxa, aqui tem pão fresco, tem suco, tem quatro espaguete, creme dental, aqui é dois litros de sabão para os pratos, aqui é os crocantinos, né? Aqui é os crocantinos, né? Para o gatinho, meu gatinho ali de fora, é com frango e peru. Aqui tem três sardinhas, aqui tem limão, duas pringos, alho, aqui é fermento para bolo, frango, é... Ai, gente, o que é o nome desse aqui? Dado é quinoa, aqui é cáperi, essas bolinhas aqui que eu vou fazer a pasta de hoje, alice e azeitona preta, que eu vou fazer a pasta hoje do almoço. Aqui tem bústelo, aquele com queijinho dentro, quatro, três, sotilete, aqueles queijinhos que colocam dentro do tost, né? Da torrada, bicarbonato, dois, dois desengordurante, aqui é o sabão que eu reponho no banheiro e na dispensa, ketchup, sabão em barra, eu gosto sempre de ter uma barra ali dentro, no banheiro, da dispensa, na dispensa não, a gente tá ali na lavanderia. É, aqui é um sabonete líquido, né? Pra tomar banho. Aqui são três barras de chocolate, esse aqui que meu marido gosta com essas coisas noche dentro, eu gosto de fundente, minha filha gosta de branco, eu peguei dois brancos pra ela. um Kinder Cereale, esses, essas caramelinhas aqui, né? Que tem uns ursinhos, eu gosto, ela também gosta. É um pedaço de queijo, provolone picante, adoro queijo picante. Quatro iogurte de morango, maisena, pipoca de micro-ondas, mozzarela e esses coisinhas aqui que é, né? Tipo, é, dá pra comer. Com sal e queijo. É, tinha também papel higiênico, esse rolo aqui, cada pacote desse vem dez, peguei dois, leite e peguei outro pacote desse também, que era pra minha sogra. Pronto, essas foram as comprinhas de hoje. Agora eu vou cuidar na vida, vou arrumar a casa. Agora eu vou arrumar a casa, porque já são, vai dar dez horas e eu ainda não arrumei nada, saí de manhã cedinha. E agora eu vou começar a arrumar as coisas pra fazer o almoço. Quero dar uma limpada nos vidros, também tá muito sujo. Então, pronto, vou ficando por aqui. Esse era o vídeo, espero que vocês tinham gostado. Se gostaram, deixem um like, comentem. Gente, dá o like, né? Porque se dá no like, aí o YouTube sabe que você gosta do vídeo e ele vai te recomendar toda a vida que eu fizer um novo vídeo, ok? Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!